Boa tarde Like, troca, like, se mete Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi chave, boa noite. Ai, meu Deus. Gente, ajuda no TEP aí, por favor. Vamos pra minha cara, não? Tchau. 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 Mas é assim mesmo Por conta do meu tratamento Tem dia que eu tô bem Tem dia que eu tô ruim E é assim Hoje é um dia que eu não tô bem Mas mesmo assim Eu preciso fazer live Por mim eu estaria deitada agora Ainda Foi tão Boa noite Like Troca minha like Vamos subir essa live Eu tô com as minhas costas Não tô vendo Doendo Like Provinho Tá difícil Obrigada amigo Tô em casa Tô em casa Porque eu não quero Porque eu não quero Porque eu não quero Porque eu já faço nada Não quero Por causa do que o larrou Chegou eu tô com a minha cara de doente Chegou eu tô com a minha cara de abate Mas eu tô mesmo Não estou bem. Ai, ai, ó. Estou mais de medo de tudo. Vai, que troca. Vai, que troca. Obrigada, amiga. Obrigada. Vai sim, amiga. Eu creio que vai. Só uma fase. Oi, pongo. Oi. Tá bom. Não está tão quente, não. Oi. E aí 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 O que é isso? É, não tá nem tão quente Nem tão frio Tá bom o clima, tá bom Vamos ver aqui Vamos, pessoal Boa noite Boa noite Boa batalha Bora Obrigado, Matheus Vamos lá, pessoal Tep, tep na telinha Tep, tep na telinha, pessoal Tep, tep, pessoal Tep, tep Like, troca, like, like, rosinha Like, rosinha, like, rosinha, troca Obrigada, Mico, pelo like Oi, Bruno Boa noite Pega uma maçã pra mim E uma faca Like, like, like Like, rosinha, troca Like, rosinha Confio em vocês Like, rosinha Like, 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 rosinha Like, rosinha Like, rosinha Like, rosinha Like, rosinha Like, rosinha Troca Sério, amigo Que bom, né Passa essa animação pra mim Tá bem Fala Vou precisar Pode mandar Tô recebendo 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 Matheus Matheus Não vai mais não, amiga? Vai rodar Vai rodar? Obrigada Obrigada Boa live Pra você também Se Deus quiser, amiga Obrigada Obrigada, Wagner Oi, lindona Tudo bem? Ela não tá saindo Tá tudo bem Tá tudo bem Então ela não tá saindo Obrigada, Wagner Por sua live, Wagner Obrigada Bora Bora Puxa a live, gente Tec 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 Natalinha Vai que rodinha Vai que rodinha Obrigada, Wagner Curruxi Eudes Obrigada, Eudes Tudo bem, Eudes Bora, bora Tec Tec Natalinha Vem a puxar a live Vem a puxar a live, gente Obrigada, Wagner Obrigada, Wagner É lindo, né, meu filho Puxa a live, Eudes Ajuda aí Ajuda a gente aí nessa batalha Obrigada, Wagner Pra te dar, Wagner Wagner Wagner, seu maravilhoso Obrigada por me seguir, Eudes Vem igual a mãe Verdade Verdade, viu, Wagner Obrigada, Wagner Obrigada por curtir Tec 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 Natalinha Bora, bora Ajude-me Obrigada por curtir a live, Eudes Muito obrigada Descorda Descorda do que, Wagner? Obrigada, Wagner Obrigada pelas rosas Muito obrigada Obrigada por curtir a live, Eudes Obrigada por curtir, Wagner Obrigada, Eudes Obrigada, Wagner Quem por curtir a live Obrigada, Wagner Obrigada, Wagner Obrigada, Wagner Obrigada por curtir a live, Wagner Mutta Obrigada, Magna, obrigada, obrigada pelos presentes Muito obrigada Oi, Neto, Flávio Boa noite, Vido Vido debaixado, ó, o debaixado Boa noite, tudo bem com você? Bora, puxar live, puxar, puxar Tec, tec na telinha Bora, polvarel Bora discursar nossa live Obrigada, Magna, obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, Magna, obrigada por todos os presentes Agradeço Vigo, eu tô bem Também, agradeço Você fala de onde? Obrigada, Magna, pelos presentes Obrigada, puxar live Puxa live, Vigo Puxa live, Vigo Puxa, puxa, tec, tec na telinha Você quer ir pra fora? Vamos lá Alagoas, boa noite Bora curtir essa live, bora, bora Obrigada, Magna, por curtir Eu falo de Fortaleza Dedinho Dedinho na tela Bora, bora, bora Isso aí, Magna Dedinho, dedinho, dedinho na tela Obrigada, Vigo, por ter sua live Obrigada, Magna Bora, povo Mãe, eu até te gosto Obrigada, lindona Bem Bem Puxa, amigo Amiga, também sou assim Tipo assim, ó Se eu ver uma pessoa comendo alguma coisa Eu fico com vontade também Eu tenho essa mania Às vezes eu não tô nem com fome Se eu ver alguém comendo até vídeo Quando eu vejo assim na internet Porque o pessoal fazendo aquelas comidas, né Não dá fome É, sim Opa, beleza Espera uma Por favor, vamos trabalhar um pouco Lá que rosinha trocou Tô, amigo Porque eu tô com as minhas costas doendo muito Like rosinha, tropa Like rosinha Like rosinha Oi, Robson, tudo bom? Obrigada, amigo, pelo resto de menino Eu não tô nem aqui, acho que o cachorro Pra que cachorro não fala Falo não, a casa é minha, eu falo do que eu quiser Like, like, like rosinha, tropa Falar desse jeito Falar desse jeito Que que eu quiser Vai que rosinha Não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Tá bom, Robson Volte mesmo Será que a gente ganha essa, amigo? Olha, amigo Tudo bom? Com você? Boa noite Você tá bem? Amigo, hoje eu passei o dia ruim Acredita? Sua amiga não tá bem não, amigo Quase que eu não consegui abrir live Tô mais ou menos Tô mais ou menos, amigo Não tô muito bem não, mas Vou ficar Eu me levantei agora, amigo Não consegui comer nada O que eu comi foi um pão de queijo E uma outra coisinha Uma maçã agora Acredita? A Andrea tá pra chegar já Tá trabalhando Obrigada pelos likes Mas vai dar certo Eu vou ficar bem É por causa do meu tratamento, amigo Tem tempo que eu tô bem Tem tempo que eu tô ruim É assim Boa noite Vani Mas eu vou ficar bem Obrigada pela rosinha Cheirosa Vou melhorar Vou melhorar Se Deus quiser Em nome de Jesus Vou ficar bem Like a rosinha Troca Obrigada Oi, James Lopes Boa noite Em nome de Jesus, amigo Fica bem Já tô melhor Já É porque eu não tava conseguindo me alimentar Aí quando a gente não se alimenta, né Fico com fraqueza Oi mesmo Mas eu tô melhor já Graças a Deus Like a rosinha Troca like a rosinha Tá bom, amigo Volte mesmo, viu Porque senão eu vou lhe buscar Pela orelha Tá bom, amigo Vai lá Obrigada Obrigada, querida Tchau, tchau Ganhamos a primeira Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Um bom filho, a casa retorna. Oi, Dicinho. Boa noite. Com certeza. Isso faz todo sentido, né? Isso é uma verdade. Faz todo sentido isso. Eu também senti só a falta do patrocinador. Eu sempre falava que a gente patrocinada sumiu. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai, que rosinha troca. É, né? Quando a gente é um ótimo filho, a casa retorna, realmente. Faz sentido, amigo. Vai, que rosinha troca. Eu nem ia abrir live hoje, amigo. Eu passei o dia ruim, acredita? Tava fraca. Sem comer nada. Não tava conseguindo comer nada. Mas melhorei, graças a Deus. Oi, Jefferson. Boa noite. Boa noite. Ah, sim. Entendi. Nossa. Então, por isso que você sumiu, né? Tá certo, amigo. Oi, Dorival. Entendi. Entendi. Olha aí, meu irmão, pô. Vai, meu irmão, pô. Vai, meu irmão, pô. Obrigada, patrocinador. Obrigada. Obrigado, moça. Boa live. Tchau, tchau. Oi, comendador. Boa noite, comendador. Ficou bom? Vou pegar mais alguém no aleatório aqui. Ai, meu coração. Eu tô de volta. Oi, guerreiro. Oi, menina. Oi, guerreiro. Tudo bom? Ficou feio. Ficou feio. Ficou feio. Nossa, não tem ninguém pra votar lá comigo. Oi, Erika. Tudo bom? Tudo bom. Vai que rosinha, mãe. Vai que rosinha. Vai que rosinha a tropa. Vai que rosinha. Vai que rosinha. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigada, Ninja. Obrigada. Obrigada. Obrigada por compartilhar, gente. Tchau, tiktok. Tchau, tiktok. Tiktok, ele disse que ia voltar. No outro lado, gente, vai, voltou. Vai, volta, volta. Até não quer que eu... Amito, me risadinho. Voltou! Vídeo, vou testar você. Obrigada, Erika. Vai girar? Voltou. Beira, igual a live. Ai, é. Fico te ligando, né, amigo? Rapaz! Tem problema. Oi! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma hora aí? Dá uma hora? Dá uma hora. Tchau, tchau. Like, tropinha. Tá vendo banheiro, irmão? Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Gente, eu já tô tão sem paciência pra batalhar, pra fazer... Ai, vocês não tem noção, ó. Eu acho que eu vou já fechar. Porque, sinceramente, eu tô muito sem paciência hoje. Não é sem paciência, porque eu tô muito legal mesmo hoje, cara. Não sei o que que eu faço pra isso. Se olhar não pega quando a gente se encontra, você tem cabeça se entrega a sentir. Você fica uma palavra, não vai acertar. Tá, baby? Não, tô. Não sei o que eu faço pra você ter, né? Não sei o que eu faço pra realmente lá mas... Já tô até... Cada Kathy... Se inscreve no canal para assistir, Detroit Greenwich, onze學inho naصח Terra, Obrigada, amigo. Obrigada pela rodinha. Lá de rosinha, troca. Lá de rosinha. Oi, Jerusa. Boa noite. Obrigada por anunciar. Obrigada. Salvando, sempre. Gratidão. Obrigada, Belice Arrissoria. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Erika. Boa live, viu? Também. Obrigada, tchau, tchau. Ai, agora eu fiquei feliz, gente. Eu tava muito triste. Obrigada, agência. Pode tirar os presentes. Oi, Erika, tudo bem? Tudo bom. Agora uma. Oi, Elixinha. Tá bom? Depois cheio de sono. Tep, tepe, Robson. Que dia, gostinho? Light, 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 light. A gente não avergonha, famosa, sério. A briga, vou te selecionar, tá bom? Sem problema. Bora lá, minha tropa. Boa lá. Vou lá, minha tropinha. E aí, ah. Vamos lá. 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 Andréia. Andréia. Vamos lá. 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 amanhã eu cheguei que era oito e meia, já tava aqui ele ia ficar aqui se a gente conseguir já estou coit... ai ele mandou dizer bom dia pai vai ser amanhã hoje? não, eu não vou não sei o Daniel tá se dando no ovo humm e eu não sei de qual sabe tem um... vai ficar bem agora estão com seus ouvidos hoje tá ruim até pra batalhar não tem ninguém pra batalhar acredito tô chamando o nome acho que é porque o pessoal tem tudo ó essa gente não pode fazer no meu saco não vai tá creio que eu não dormi a noite todinha com a minha pressão alta só bateu pra botar isso não maninha não foi não isso não porque eu tava sem meu remédio Andréa eu não sei eu vou dormir aqui mano mano obrigada Suyane filha rosinha deixa deixa gente vocês sabiam que eu tô chamando um monte de... chamando as pessoas na aleatória amiga pra batalhar e não tem ninguém pra batalhar acredita? acho que o povo tá tudo na balada só pode né mas é hora ó tá com duas vezes que eu chamo um aleatório ninguém aceita o que que tá acontecendo oi 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 bora bora ai manda de novo eu ia mandar você manda bora lá minha tropa bora lá minha tropa tchau like rosinha tropa like rosinha uuuuh obrigada agência oficial de tiktoks oi Jair Oi! Boa noite, Jair! É o fio que eu vi, meu cachorro. Olá, Jair. Tem nada, amigo, para compartilhar a live. Eu sou bem-vinda na minha live. Eita, quase recebendo outro bolo. Não se está... Toma... Ah, meu Deus, que sobra. Obrigada pelo deslike, meu amor, isso. Isso aí, gente. Tamo junto. O que você mereceu? Agora, meu amor, pela rodinha. Obrigada pelo like. Tome junto. Tome junto. Like, like, like e rosinha. Like e rosinha. Eita. 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 Especial. Eita. 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 Vai que rosinha, vai que rosinha Vai que rosinha, vai que rosinha O que fez pra merecer Um brinquedo pra você Eu quero, tipo assim Oi, Bruna Boa noite Vai que rosinha, tropa Vai que rosinha Boa noite Oi, amigo Muito bom Obrigada, amigo Olha que nem me arrumei hoje Tô, amiga Tô de óculos Você vai mais uma ou vai rodar, amiga? Bora mais uma Manda aí, Bruna Eu fiquei chamando duas vezes no aleatório e ninguém aceitava, acredita? É, hoje tá difícil pra batalhar no aleatório Ah, hoje tá ruim Tá fácil, não Eu percebo, galerinha Meu olho do mundo Chororô A André Eu vou pegar, Guilherme Eu tava trabalhando Chegou agora a pouco Tá bem, amigo Graças a Deus Ela tá ali Tá no pão no quarto dela É Que leve Ó Sim, sim Graças a Deus, né? Nossa história aí Já Você é a página Diz Tá com saudade dela, amigo? Ela faz live Tu quase todos os dias O que sumiu, né? Pois é Pois é Pois aparece na live dela Não sei se ela vai fazer hoje Não Vai fazer mais no meio da semana Entendo Oi, Andrei Boa noite Tudo bom? Like, Rosinha, tropa Aí, Suyana Eu tô com a dor da minha coluna Não tem noção, amigo Tá me maltratando Ah, tá saindo o nariz, é Agora a gente vai ensinar o TEP Não tem problema não, amiga Não tem problema não Uma arrozinha, gente Pra pegar o dango Tá bom Cadê? 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 Eu vou Você tá sumido, Luciano Obrigada, amigo Pelo rétimo Obrigada, meu amor O vale dois, gente Amigo, eu não sei se ela vai abrir live hoje O meu troco Obrigada Beleza Ô, vontade de ser esse canudinho Ai, vou tomar um banho Ai, ai, ó Muita boa Que leve Queria, ó Queria eu, tá? Também te amo, meu amor Obrigada, tá? Senti só falta Aparece mais vezes Mas botou na nós não, amigo Foi bom, amigo Graças a Deus E o seu, como é que foi? Ele patrocinado Ele apareceu aqui Aparece mesmo E aí, Luciano Você tá sumido, amigo Ele disse que Luciano não quer falar Tá, tipo, mesmo Acho que é Meu amigo também Ele falou É porque tava numa viagem Que bom, Felipe Já tá sono já Ai, tá que sumido Bora a última, amiga Bora Amigo Tirei Oi, meu gato Agora já é meu Agora já é meu gato O nome dele Misericórdia Parece nada, amigo Parece não Quem? Não, amigo Não, amigo Não conheço Eu sou seu gato Tá bom Oi, Ana Agora é meu gato É, amigo Mas já muda esse nome Tá, eu vou botar no direct Aí, tô com seu Como é que você tá, amigo? Tá bem? Eu vou botar no mensagem Aí, que eu esqueço Eu acabo esquecendo Só o meu gato Vou falar aqui Eu arrapecho Não volto mais, não Tá bom, amigo Vai pegar o dambo Agora eu vou ver, né? Uma rosinha, gente Galera, quem tiver uma rosinha Se puder mandar uma rosinha Se eu for no cima dele Uma rosinha pra Você falou Vai lá mandar? Vou O que ela falou? Tá, garota Eu não conheço Não, né, Felipe? Você é de Natal, né? Tá bom, amigo Ela me engana A Carol também é de Natal, né? Ah, sim, amigo Em Manaus tá muito calor, amigo Misericórdia Ah, sim Parece que a Carol É também, né, a Carol? Eu acho que ela é de Natal, parece Vai, sim Vai, Leonardo É, parece que ela é de Natal É, parece que ela é de Natal Obrigado pela rosa Obrigado pela abóbora Acho que eu vou só essa e vou fechar Porque tá muito ruim hoje, né? Hoje tá Nossa, hoje Hoje tá muito devagar Misericórdia Ah Tá entre ninguém, cara Tá melhor que melhor, né? Eu tô com 4 horas e 25 minutos Passou só 187 pessoas, ó Meu Deus E aqui passou só 9 Meu Deus Meu Deus Tá muito Vou fechar Não tem conexão, irmão Tem que ir com um tempão aqui pra nada, né? É verdade Também vou fechar também, já Tá bom, amor Tchau, amiga Obrigada, tá? Boa live Com nada Boa noite Aí eu vou fechar Porque tá muito ruim, amigo Vou ficar me desgastando, nada Ainda mais Eu fico com a minha coluna doendo É que eu fecho Não Foi pregador Boa noite Amiga, eu vou fechar Não, amigo É por causa que ele é meu Snipe É por causa que ele é meu Snipe Não Não Ele é meu Snipe Amigo Eu vou fechar Eu vou fechar Beijo Até a próxima Fui É por causa que ele é meu Snipe Não E aí Eu vou fechar